O programa Saber Direito desta semana é com a professora Ana Cláudia Schwenk do Santos e o curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso Direitos do Trabalhador Doméstico após a Emenda Constitucional 72. Sou Ana Cláudia Schwenk, professora de Direito do Trabalho. Bom, na nossa aula anterior, nós estudamos a Emenda Constitucional 72, a sua promulgação e apresentação. Estudamos também o conceito de empregado doméstico e todas as características que compõem o conceito. Vimos também alguns entendimentos dos tribunais, dentre eles do TST. E agora, na nossa segunda aula, nós estudaremos os direitos dos empregados domésticos. Antes da Emenda Constitucional 72, os empregados domésticos, eles já tinham um leque de direitos que serão abordados nessa nossa segunda aula. Bom, iniciamos a nossa segunda aula com o estudo da aplicabilidade da norma. A CLT, ela não é aplicável ao empregado doméstico conforme o seu artigo 7º, a linha A, salvo quando expressamente disposto em contrário, como consta da própria redação do dispositivo. Neste caso, é também importante destacarmos uma lei muito interessante que foi aprovada agora em 2014, que é a lei 12.964, de 8 de abril de 2014, que adicionou, acrescentou o artigo 6º e a lei 5.859 de 72, que é a que rege o empregado doméstico. Bom, esta lei falou a respeito da necessidade de se observar o que é determinado para o empregado doméstico. Ela trouxe em sua redação, esse artigo 6º, que estende aos domésticos a aplicação de multas e valores fixados para as infrações previstas na CLT. Aplicam-se, né, no que couber, essas disposições da CLT, a lei 5.859 de 72, pelo que está expressamente informado no artigo 6º e da lei 5.859 de 72. Bom, com base nessa determinação legal, que acrescentou este artigo 6º e à lei do doméstico, nós temos que a lei foi expressa em informar uma ocasião em que a CLT será expressamente aplicada ao empregado doméstico. Então, nós já verificamos, por esta previsão legal, uma possibilidade de aplicação direta da CLT ao doméstico, que nós podemos considerar uma relativização daquela proibição do artigo 7º, a linha A da CLT. Bom, com base nesta determinação expressa de que a CLT pode ser aplicada no que tange às multas e às infrações previsto na lei do doméstico, nós temos que o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece a aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais. A partir deste comando de aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais, nós temos que estes direitos estendidos ao empregado doméstico pela emenda constitucional 72, eles precisam ser efetivados. Então, nós temos a ressalva do artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal, a respeito de alguns incisos que ainda não têm uma aplicabilidade imediata, pois pendente uma regulamentação. Bom, temos que considerar que, sendo a CLT aplicável em hipóteses específicas, como por exemplo essa das multas e infrações, é possível, então, considerar por um exercício analógico a aplicação da CLT para obtermos a efetividade dos direitos estendidos aos domésticos pela emenda constitucional 72 de 2013. Bom, esta extensão de direitos, ela requer uma diretriz para ser efetivada, porque o artigo 7º da Constituição Federal, ele elenca direitos, é um rol não exaustivo, como já estudamos, mas ele não especifica como cada um desses direitos será efetivado, exercido. Então, nós temos que verificar a questão da aplicabilidade da norma, que é, como defendemos, esta aplicação analógica da CLT por conta do princípio da efetividade das normas constitucionais. Bom, estabelecido que a CLT pode e deve ser aplicada para assegurar a efetividade das normas constitucionais, nós temos, então, os direitos, propriamente ditos, do empregado doméstico. E aqui é importante fazermos um apontamento. Nós vamos estudar esses direitos do empregado doméstico não seguindo a ordem dos incisos que estão na Constituição Federal. Nós faremos um estudo por afinidade, porque o tema de cada inciso do artigo 7º da Constituição Federal é bastante variado, vai mudando conforme os incisos. Então, nós fizemos um agrupamento de incisos para que cada tema fosse tratado dentro daquele grupo com que tem maior afinidade. E vamos iniciar tratando do salário do empregado. Bom, o artigo 7º, inciso 4, da Constituição Federal, ele assegura o salário mínimo ao empregado doméstico por determinação expressa, que consta lá no parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. E nós temos, então, um conceito dado pela Constituição Federal de salário mínimo. A CLT, em seu artigo 76, também trata de um conceito de salário mínimo. E nessa parte do conceito, nós vemos que é pacífico, entre os dispositivos, essa estipulação do conceito do salário mínimo, que é aquele valor mínimo de remuneração do empregado para que ele possa, então, subsistir e fazer frente às responsabilidades que ele tem em seu dia a dia. Alimentação, moradia, lazer, saúde, dentre outros. O salário mínimo, ele recebe reajustes e aumentos de acordo com o que é determinado pelo Poder Executivo. Nesse sentido, nós temos a Lei 12.382, de 2011, em seu artigo 3º, que estabelece que esse reajuste e fixação de valor será feito pelo Poder Executivo. Então, anualmente, nós temos uma lei que estabelece o valor do salário mínimo para aquele ano específico, a que se refere à lei. Por exemplo, nós temos o Decreto 8.166, de 2013, que, em seu artigo 1º, estabelece o valor do salário mínimo que hoje vige no Brasil, que é o de R$ 724. A respeito do salário mínimo estipulado por este decreto, nós temos, então, o valor mensal e o valor diário e o valor por hora do salário mínimo. Esta é uma informação especialmente importante para o empregador doméstico, porque, na hora de contratar o empregado, há essas duas possibilidades. Contratação por um salário mensal ou por um salário diário, que, então, já é pré-estipulado pelo Poder Executivo no decreto anual que informa o reajuste do salário. Bom, nós temos, também, referente à relação de trabalho doméstico, a possibilidade de ajustar com o empregado um valor inferior ao valor do salário mínimo quando o labor prestado não é diário. Então, nós teremos o seguinte, o empregado sempre receberá salário mínimo que corresponderá ao salário mínimo mensal se trabalhar diariamente. Se não trabalhar diariamente, o salário mínimo a ser pago será proporcional aos dias trabalhados. Então, nós temos que este comando do artigo 7º da Constituição Federal, inciso 4, que estabelece o salário mínimo informa a necessidade de se contratar por um valor que seja ou salário mínimo, propriamente dito, ou proporcional a ele. E, a esse respeito, nós temos a orientação jurisprudencial 358 da SDI-1 do TST. É uma OJ que fala a respeito da contratação para labor em jornada reduzida. Neste caso, o valor a ser pago poderá ser inferior ao salário mínimo, mas proporcional a ele. E, novamente, voltamos para o Decreto 8.166 de 2013, que estabelece o valor do salário mínimo mensal, bem como o salário mínimo dia, o que facilita bastante na hora de estipular o valor a ser pago para o empregado doméstico. A respeito da remuneração do empregado doméstico, é importante destacarmos um outro direito também estendido ao doméstico, que é a irredutibilidade salarial. O salário pago ao empregado doméstico não pode ser reduzido, a menos que a contratação tenha sido feita por dia. Então, se o empregador doméstico contratar o empregado mediante remuneração dia, que vai levar em conta o valor do salário mínimo dia, o empregador doméstico terá de pagar ao funcionário o valor correspondente aos dias trabalhados. Aqui, nós vemos uma alternativa bastante interessante a uma preocupação que surgiu nos empregadores a respeito do valor a ser pago para o doméstico. Então, se a contratação for feita para remuneração por salário dia e o trabalhador passar a laborar menos, o salário dele naturalmente vai cair e não haverá a chamada irredutibilidade salarial, porque o que foi contratado será respeitado. temos uma pergunta. Os direitos estendidos aos domésticos pela EC 72 serão aplicados a todos os contratos até os que já estão em curso? Esta também é uma preocupação bastante recorrente depois da emenda constitucional 72. O que está previsto pela emenda constitucional 72 será sim estendido a todos os contratos, inclusive os contratos em curso. Por isso, há a necessidade de adequação dos contratos em curso. Ou seja, nos casos em que já existe um contrato entre as partes, há a necessidade de se fazer o chamado aditamento contratual para fazer constar no contrato os novos direitos que a emenda constitucional estendeu ao doméstico. Agora, nos casos em que já há uma relação de trabalho entre empregador e doméstico, há a necessidade de se estabelecer algo que envolva esses novos direitos. Sugerimos a elaboração de um contrato porque é a maneira mais segura de se estabelecer direitos e deveres entre as partes. a respeito especificamente da elaboração de um contrato, enfim, as partes elas têm uma certa liberdade para fazer este ajuste. Agora, no que tange a aplicabilidade da emenda constitucional, sim, ela é aplicável aos contratos em curso. Agora, quando se trata de prazo, a emenda constitucional 72, ela só é aplicável aos contratos em curso do dia 2 de abril de 2013 para a frente. deste dia para trás, os direitos que foram estendidos aos domésticos pela emenda constitucional 72 continuam sem aplicabilidade, pois só foram estendidos a partir desta emenda. Bom, seguindo adiante, tratamos da irredutibilidade salarial. É importante destacar que a contratação do empregado doméstico para remuneração por dia de serviço por um determinado valor, que deve observar o valor do salário mínimo por dia, que hoje está em R$ 24,13 pelo decreto. Neste caso, o empregado receberá proporcional aos dias trabalhados. Se ele trabalhar todos os dias do mês, receberá o salário mínimo de R$ 724,00. Se trabalhar por dia, receberá por dia R$ 24,13,00, que são os valores determinados pelo decreto 8.166 de 2013. Bom, adiante nós temos o caso daqueles empregados que têm uma remuneração variável. A Emenda Constitucional nº 72 estendeu ao empregado doméstico o direito previsto no inciso 7º do artigo 7º da Constituição Federal, que trata da garantia de salário não inferior ao mínimo àqueles que recebem remuneração variável. Bom, a remuneração variável, ela não é muito aplicada quando se trata de empregado doméstico, porque a remuneração variável, ela é baseada em produção. Aquele trabalhador que produz por dia, recebe por tarefa, recebe pela produção diária, então não é uma realidade muito próxima do empregado doméstico. o que nós podemos adequar ao doméstico ao pensar em remuneração variável é a situação da diarista que recebe por dia de trabalho. Só que esta garantia do salário não inferior ao mínimo retoma o que falamos a respeito do salário mínimo proporcional, que é também assegurado pela OJ358 da SDI1 do TST. Então, estabelecido que tanto aqueles que recebem mensal quanto os que recebem remuneração variável têm direito ao salário mínimo proporcional ao trabalhado. seguindo adiante, nós temos que o empregado doméstico também teve garantido o seu direito à proteção do salário que está previsto no artigo 7º inciso 10 da Constituição Federal. Esse inciso 7º artigo 10 da Constituição Federal ele assegura a proteção do salário e estabelece que constitui crime a sua retenção dolosa. A retenção dolosa do salário é o não pagamento do salário ao empregado por vontade do empregador. Agora nós imaginamos no caso uma retenção dolosa do salário seria por exemplo o caso do empregador pagar o vale transporte fazer o recolhimento do INSS e não fazer o pagamento do salário que aí então nós poderíamos verificar um dolo na retenção do salário. o que nós costumamos ver enfim é que o empregador quando retém ele não retém só o salário quando ele não paga ele não paga nada um atraso enfim então não dá para fica muito difícil afirmar que foi uma retenção dolosa do salário porque em casos de não pagamento é normal que o empregador não pague nenhum salário nem nenhuma outra parcela por uma questão de atraso enfim nós temos também que é vedado ao empregador descontar do salário do doméstico o que for resultado de vontade do próprio empregador a menos é claro que ele tenha feito algum tipo de adiantamento ou então em caso de contrato algo que tenha ficado estabelecido entre as partes é possível ser descontado do salário do doméstico mas em regra é vedado todo e qualquer desconto pelo empregador no salário do doméstico é muito importante deixar isso bem claro o empregador não pode fazer descontos no salário do doméstico a não ser que esse desconto seja fruto de um adiantamento que já tem ocorrido ou em caso de acordo firmado entre as partes que tenha estipulado o desconto devido a prejuízo prejuízo causado pelo empregado com dolo ou seja o empregado agiu com expressa vontade de causar um prejuízo ao seu empregador na hora de lavar a louça de repente um cristal quebrado uma roupa queimada ao passar por falta de cuidado e isso pode ser sim estipulado em contrato inclusive a respeito de descontos nós temos que muitos empregados às vezes utilizam o telefone do empregador doméstico enfim nesses casos quando é possível precisar qual foi o gasto feito pelo empregado é possível estipular este desconto no salário também que é uma possibilidade de identificar na conta quais as chamadas feitas pelo empregado então é possível estabelecer em contrato esse desconto por telefonemas mas isto não está em lei é isto é uma manifestação de vontade entre as partes a ser fixada em um contrato escrito esses descontos referentes a telefonemas precisam estar previamente determinados em contrato escrito o que é previsto em lei é o desconto referente a adiantamento bom nós temos também referente ao salário retenção de salário o problema referente ao crime de plágio ao crime de redução a condição análoga de escravo que é aquele previsto no artigo 149 do código penal que envolve né manter o empregado em condição análoga a de escravo por conta de uma dívida contraída com o empregador que está também diretamente relacionado a o salário então nós temos que essa questão salarial a remuneração é algo bastante delicado que tem que ser tratado com toda a atenção pelo empregador seguindo adiante nós temos que nos contratos estipulados entre empregador doméstico e empregado doméstico aqueles descontos a que me referi no caso de telefonema precisa estar estipulado em acordo o artigo 468 da CLT afirma que por mútuo consentimento é possível a alteração das condições do contrato estabelecido entre as partes então essa alteração de contrato ela é possível desde que conte com a anuência a vontade a concordância do empregado e não traga um prejuízo a ele porque enfim uma alteração que é sugerida sob pena de demissão que traga um prejuízo para o empregado ela é considerada nula então é muito importante deixar claro que qualquer alteração contratual deve ser feita com a concordância do empregado e sem causar prejuízo a ele bom nós temos uma pergunta o empregado doméstico que não trabalha todos os dias obrigatoriamente deve receber um salário mínimo essa pergunta faz alusão a esse importante assunto que é o salário do empregado doméstico o empregado doméstico que não trabalha todos os dias não precisa receber um salário mínimo mas a remuneração a que ele fará direito terá de ser proporcional ao salário mínimo com base na quantidade de trabalho prestado então nós temos que verificar quantos dias o trabalhador vai prestar o seu labor ali naquele âmbito residencial se for três dias ele receberá o valor de três dias valor este proporcional ao salário mínimo que é aquele conceito de salário mínimo mensal salário mínimo diário e salário mínimo horário proporcionalmente ao salário mínimo nós temos então a estipulação desta remuneração inclusive é importante destacar e frisar que o empregador doméstico ao contratar o seu empregado ele estabelecerá na carteira de trabalho do funcionário que o está contratando por dia ou por mês e se o empregador doméstico optar por fazer o pagamento mensal do salário do salário propriamente dito porque o empregado labora todos os dias da semana o empregador não fará constar na carteira de trabalho um salário mínimo não não se pode escrever na carteira de trabalho que a remuneração é um salário mínimo dois salários mínimos não o valor deve ser anotado nominalmente a remuneração é de setecentos e vinte e quatro reais este valor corresponde ao salário mínimo mas fazer constar um salário mínimo ou dois salários mínimos não é possível por conta da súmula vinculante número quatro do STF que fala da vedação a utilização do salário mínimo como índice de pagamento bom estipulado isso então o valor a ser pago deve ser anotado na carteira de trabalho numericamente não como um salário mínimo ou dois não numericamente e neste caso sendo estipulado o valor numérico de um salário mínimo à medida que o salário mínimo sofrer ajustes este valor da carteira de trabalho também sofrerá ajustes certo então seguindo adiante nós temos um outro salário que o doméstico faz jus que é o décimo terceiro salário o décimo terceiro salário é o direito previsto no artigo sétimo inciso o oitavo da constituição federal o décimo terceiro salário ele é regido pela lei quatro mil e noventa de mil novecentos e sessenta e dois esta lei ela aborda as peculiaridades do décimo terceiro salário estabelece inclusive que ele será pago em duas parcelas essa lei a quatro mil e noventa de sessenta e dois ela trata da gratificação natalina que é o nosso décimo terceiro salário a respeito do modo de pagamento nós temos que o décimo terceiro salário será pago entre fevereiro e novembro uma primeira parcela e posteriormente a segunda parcela até o dia vinte de dezembro essa estipulação de prazo de pagamento ele está prevista na lei quatro mil setecentos e quarenta e nove de sessenta e cinco lá no seu artigo segundo que fala entre os meses de fevereiro e novembro o empregador precisa obrigatoriamente pagar a primeira parcela do décimo terceiro salário ao empregado bom estipulado esse dever o é importante a gente frisar que o empregador ele não tem o dever de pagar todos os seus empregados no mesmo mês então entre fevereiro e novembro o empregador precisa pagar a primeira parcela do décimo terceiro salário mas se esse empregador doméstico tiver mais de um empregado doméstico em sua residência ele não terá de pagar esse décimo terceiro para os dois no mesmo mês é importante a gente frisar que isso é para o caso do empregador doméstico ter mais de um empregado doméstico na sua residência certo então é um caso também bastante recorrente que deve ser observado seguindo adiante nós temos o direito do empregado doméstico de ter um salário igual a partir do momento que ele exerce uma função semelhante a do outro funcionário que também labora naquela residência ou em outra que exerça a mesma função ou seja o artigo sétimo inciso 30 da constituição federal estabelece a proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo idade cor ou estado civil então nós temos que para um trabalho igual deve ser conferido um salário de igual valor isso também está previsto lá na CLT no artigo 5º essa igualdade salarial assegura que o trabalhador não sofrerá nenhum tipo de discriminação a partir do momento que ele exerce uma função idêntica a do seu colega seguindo adiante nós temos também na CLT o artigo 461 que estabelece que sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade corresponderá igual salário sem distinção de sexo nacionalidade ou idade que é também o que é determinado pela súmula 6 do tribunal superior do trabalho nós temos que a súmula 6 aborda a chamada equiparação salarial bom a constituição e a CLT são unânimes em dizer que se o trabalho feito é igual o salário deve ser igual fazendo uma comparação entre dois empregados que fazem um trabalho igual eles terão então que ser remunerados com salário igual caso isso não aconteça surge o direito daquele empregador que daquele empregado que recebe um salário inferior a pedir a chamada equiparação salarial e a equiparação salarial conta com requisitos específicos que são o mesmo empregador ou seja o empregador doméstico precisa ser o mesmo para aqueles dois domésticos os dois domésticos tem que fazer a mesma função ou seja os dois são faxineiros ou os dois são cozinheiros porque nós temos também essa diferenciação no trabalho doméstico temos o cozinheiro temos o faxineiro a governanta então nós temos que verificar essa diferença de função se os dois funcionários fazem a mesma função nós temos esse requisito preenchido também ademais nós temos a necessidade da diferença de tempo na função ser inferior a dois anos ou seja os dois faxineiros tem que trabalhar na mesma casa por um tempo inferior a dois anos de distância entre eles certo se chegou o primeiro e já está com três anos de casa chega o segundo o segundo não tem como pedir equiparação salarial porque há uma diferença de tempo de três anos entre os funcionários adiante nós temos que o tempo de serviço tem que ser na função e não no emprego ou seja um dos funcionários chegou começou a trabalhar como cozinheiro e depois virou governanta não dá para pedir equiparação salarial com a outra governanta se eles estavam fazendo funções diferentes lá dentro certo e é importante também frisar a necessidade desse labor ser então desenvolvido na mesma região metropolitana mesmo município que é o que diz a súmula mas adaptando a súmula para a nossa realidade do trabalho doméstico nós temos que essa mesma localidade acaba se tornando mesma residência do empregador doméstico com a ressalva de que o empregado doméstico pode laborar na casa que o empregador tem na cidade e o outro empregado laborar por exemplo na casa de praia aí nós temos nós voltamos a letra da súmula que é a questão da mesma localidade certo bom seguindo adiante nós temos um interessante direito que foi estendido ao empregado doméstico que é aquele previsto no artigo sétimo inciso trinta e um da constituição este direito é aquele que determina a proibição de qualquer discriminação no tocante aos salários e critérios de admissão daquele trabalhador portador de deficiência aqui nós vamos ver uma pergunta o patrão pode reduzir o salário do empregado doméstico não o patrão não pode reduzir o salário do empregado doméstico ao empregado doméstico foi assegurado este direito da irredutibilidade salarial então o empregador não pode reduzir o salário do empregado doméstico agora caso o empregador doméstico não esteja interessado em manter aquele salário de repente a situação familiar mudou e aquele salário ficou um pouco pesado para aquela família a orientação é demita o empregado doméstico espere uns seis meses pelo menos e volte a admiti-lo então admita-o por um salário que seja estabelecido por dia porque conforme a necessidade familiar do serviço daquele doméstico será o pagamento dele de repente numa semana a família precisou do serviço do doméstico cinco dias na outra semana precisou do serviço dele três dias então nessa periodicidade o salário do doméstico sofrerá uma alteração agora ao demitir o empregado doméstico para recontratá-lo depois de seis meses ou mais é importante frisar que o empregador não pode demitir o empregado com a promessa de recontratação porque esta promessa caracteriza fraude na justiça do trabalho então vamos imaginar que o empregador doméstico demitiu o empregado hoje o recontratou amanhã por um salário inferior quando o empregado doméstico for a juízo procurar o poder judiciário para exigir os seus direitos aquela demissão será considerada nula porque de acordo com o contrato realidade analisado pelo direito do trabalho será considerado um vínculo só de trabalho aquele ali então é importante frisar não pode reduzir o salário doméstico se quiser fazê-lo terá de demitir o empregado e recontratá-lo depois de seis meses ou mais para que não seja considerado fraude certo então retomando aqui a parte da proibição de qualquer discriminação com relação ao trabalhador portador de deficiência nós temos aqui que a própria lei 78 53 de 89 em seu artigo 8º também fala a respeito desta proibição de discriminação e tanto fala desta proibição de discriminação que estabelece que é crime negar sem motivos sem justa causa emprego ou trabalho a pessoa portadora de deficiência é claro que nós entendemos que este direito foi estendido ao doméstico mas talvez o legislador devesse ter pensado em uma maneira de incentivar a contratação desse empregado de repente algo referente aos recolhimentos no INSS alguma alteração de alíquota um incentivo mesmo a contratação dessa pessoa com necessidade especial bom essa parte do incentivo fica a cargo do próprio empregador não é porque a lei determinou apenas a não discriminação o que a nosso ver já é algo bastante benéfico e que trará muitas vantagens e benefícios ao empregado bom esta foi a nossa segunda aula agradeço a todos nessa segunda aula nós vimos direitos que já eram assegurados ao empregado doméstico como salário mínimo a irredutibilidade do salário a proteção ao salário vimos também a proibição a discriminação das pessoas com necessidades especiais algo muito festejado muito bom sempre enfim ressaltando que este direito já existia antes da emenda constitucional 72 né por ser algo bastante justo consideramos que talvez um incentivo a contratação teria sido ainda mais interessante e na nossa próxima aula nós veremos novos direitos da emenda constitucional 72 e como colocá-los em prática muito obrigada e bons estudos a todos até a próxima aula tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail pra nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvstf.jus.br Tchau.